Ah, fala aí, meus queridos e minhas queridas, quanto tempo, né? Eu preciso começar esse vídeo fazendo dois pedidos de desculpas pra vocês, tá? Primeiramente, pelo tempo que eu fiquei distante aqui desse canal, né? A gente ficou há mais ou menos 20 dias aí sem postar vídeo. Obviamente que existem alguns motivos pra isso, tá? Que, inclusive, eu já vou entrar em detalhe nesse vídeo, tá? Mas o segundo pedido de desculpas é porque, provavelmente, eu vou estar um pouquinho mais aéreo, por assim dizer, nesse vídeo Porque eu estou sob efeito de muitos remédios. E bota muito remédio nisso, meus queridos. Antes que vocês já fiquem preocupados, relaxem, tá? Não é nada muito absurdo o que aconteceu. Na verdade, eu peguei uma gripe fodida depois da BGS, eu já deveria estar acostumado depois de tantos anos de evento. Mas sim, galera, como vocês provavelmente já sabem, na semana passada aconteceu a BGS aqui em São Paulo, né? E como de costume, a gente vai todos os anos pra lá. Inclusive, eu tô deixando agora na tela algumas das fotos aí, porque muita gente parou, eu e a Juliana, pra tirar foto lá. Foi simplesmente maravilhoso, tá? Sinceramente, hoje em dia, eu vou mais nesses eventos aí, pra contar com carinho, com o apoio de vocês aí, do que pra curtir o evento em si. Mas teve algumas coisinhas que eu consegui curtir no evento desse ano. Mas, em geral, a parada que sempre mais se destaca é poder rever os amigos de internet, que você só pode ver, sei lá, uma, duas vezes por ano. E, é claro, também poder conhecer vocês pessoalmente. Então, muito obrigado pra vocês aí, que nos pararam, que tiraram fotos e tudo mais. E eu espero que vocês estejam bem, galera. Eu, infelizmente, acabei ficando bem gripado depois da BGS, tá? A garganta fechou, o corpo ficou amolecido, dor de cabeça, toda aquela bosta que vocês já sabem. Precisei ir na opa, tomei duas agulhadas no meu rabo pra ver se melhorava. E aí, nesse meio tempo, eu tô tendo que tomar quatro medicações pra cuidar dessa gripe. E mais uma medicação que é extremamente forte pra cuidar de um outro problema que, infelizmente, eu também acabei tendo nesses últimos dias. Pra quem não sabe, já fazem algumas boas semanas aí que eu e a Juliana viramos ratos de academia, né? A gente tem ido pra academia cinco vezes por semana, firme e forte aí. Temos pegado muito pesado em prol da nossa saúde, só que, infelizmente, eu fiz uma bosta algumas semanas atrás. E isso acabou tendo consequências meio chatas. A minha lombar, especialmente, acabou ficando muito machucada depois que eu tentei fazer uma parada um pouco diferente do que eu estava fazendo, né? Na verdade, eu fui dar o cu... Brincadeira, na verdade, eu fui tentar fazer aquelas abdominais invertidas, sabe? Que você fica de ponta cabeça com a cabeça aqui tentando levantar numa cama. E eu acabei fazendo de mau jeito e acabou tendo problemas, tá? Inclusive, no dia de hoje que eu tô postando esse vídeo, eu fui fazer um raio-x no médico. E nesse meio tempo, eu tô tomando um remédio que é extremamente forte também, que, no caso, é um anti-inflamatório. E eu tô precisando tirar alguns dias de repouso aí até eu melhorar. E isso acaba, infelizmente, acarretando também em coisas do dia a dia. Por exemplo, no momento que eu tô sentado nessa cadeira, eu já tô sentindo um leve desconforto aqui, tá ligado? Porque a parte da lombar inteira fica dolorida quando eu fico sentado. E digamos que eu não tô na cadeira mais confortável do mundo. Inclusive, já fica aí a minha solicitação pra fechar uma parceria bacana aí com alguma empresa que quer me patrocinar. Com uma cadeira de qualidade, ergonômica e bem mais gostosa do que essa bagaceira que eu tô usando aqui. Mas, enfim, galera. Por conta desse motivo, eu não posso ficar muito tempo sentado na cadeira. E eu ainda tô tomando essa medicação, tô tomando as outras medicações. Então, eu tô dopado. Tá ligado quando você fica tomando remédio e você começa a ouvir música e a música fica distorcida, tá ligado? Parece que a música tá, sei lá, num tom mais baixo, tá esquisito. Eu tô nesse nível há mais ou menos uns 4, 5 dias. Mas isso aí já tá melhorando, então podem ficar sossegados que logo menos eu tô 100%, tá? E um outro motivo também que eu acabei parando durante todo esse tempo, não somente por conta da BGS, da correria que foi e tudo mais, e por conta da gripe e da dor na lombar, foi por conta da questão de criação de conteúdo, galera. E sim, ser criador de conteúdo é uma bosta. Na verdade, antes de entrar nesse assunto, eu já devo falar pra vocês que eu não sumi. Mas é, normalmente eu deixo pra dar esse recado no final dos vídeos, mas pela primeira vez eu acho que vou ter um gancho pra falar sobre isso no meio de um vídeo aleatório de atualização pra vocês. Mas sim, galera, eu tenho continuado firme e forte lá no meu canal de lives, galera. Inclusive, todos os dias aí, nessas últimas semanas, eu tenho postado cortes de jogos de terror, vídeos bizarros que a gente assiste, entre outras coisas aí, especialmente relacionadas à Sonic, que eu gosto bastante de fazer por lá. Então, se você não acompanha aquele canal, vai acompanhar as lives. Inclusive, eu já vou chegar num gancho, porque eu sei que a galera vai me perguntar sobre o Sonic Shadow Generations, mais tarde eu falo sobre isso. Calma. E, além disso, eu também consegui voltar com as atividades no meu canal Gabs Bandicoot, depois de muito tempo que eu fiquei parado, tá? Então, eu estou lá, eu estou no meu canal de lives. No meu canal, junto com a Jo, eu tenho vários brutos pra postar lá também, que eu só preciso me organizar com calma e editar os vídeos, tá? E lá no Crash Bandicoot Brasil, eu só estou esperando o Puma acertar uma questão de elétrica dele e tudo mais, pra ele poder voltar a fazer as lives semanais comigo também. Então, o que eu estou podendo fazer, eu estou fazendo, tá, galera? Algumas outras coisas, infelizmente, dependem de uma força maior que não está no meu controle. Então, basta a gente esperar pra que tudo se resolva aí com muita calma. Mas agora, voltando à questão da criação de conteúdo, tá? Eu estou aqui pra falar especificamente desse canal aqui, do meu canal principal, o canal Gabs. Bom, vocês sabem que o último vídeo que eu postei aqui foi a respeito daquele arg do Batman lá, né? Eu postei aí há mais ou menos 20 dias atrás, como eu falei pra vocês. E, sinceramente, era o último vídeo que eu tinha numa leva de vídeos aí, pra que eu pudesse transicionar de uma fase pra outra, que é basicamente o que eu estava fazendo ao longo de todos esses dias. E sim, galera, ser criador de conteúdo é foda. Especialmente quem trabalha com isso há muitos anos sabe muito bem aí que, eventualmente, você acaba chegando em algum obstáculo, que você simplesmente não se vê mais representado com aquilo que você faz. E é uma bosta. É um processo que você precisa passar pra se reinventar, pra entender o que está fazendo mal e o que está fazendo bem pra você. E, basicamente, esse é um processo que eu estava passando há muitos meses já, galera. E eu finalmente consegui chegar num senso que é algo que eu, de fato, quero e me sinto confortável fazendo aqui no canal. E esses últimos vídeos, eu achava que era algo que eu estaria mais confortável fazendo. E não era. Tem certas coisas aí que você precisa vivenciar em primeira mão aí pra ter a certeza de que é algo que não faz bem pra você. E, basicamente, era o que eu estava passando ao longo de todo esse tempo. Inclusive, galera, esse foi um processo bem chato que eu tive que passar porque eu comecei a ver alguns dos últimos vídeos que eu tinha postado no canal e eu comecei a sentir vergonha alheia. É uma bosta isso, mas, infelizmente, acabou acontecendo. Eu estava vendo alguns vídeos e eu falava, cara, por que eu fiz isso? Por que, caralhos, eu decidi me maquiar de palhaço pra falar sobre um relato de um suposto relacionamento abusivo? Tipo, são coisas que batem na sua cabeça que dá um arrependimento imediato, tá ligado? E eu comecei a simplesmente sentir uma certa vergonha do que eu estava fazendo, tá ligado? Foi bem bosta, pra dizer o mínimo. E, sinceramente, até financeiramente falando, não estava valendo muito a pena, tá ligado? Era muito estresse, era muito desgaste, era muita gente bosta que você conhecia na internet. Muita bolha esquisita que você tinha contato em troca de absolutamente porra nenhuma, tá ligado? E aí, beleza, eu falei, ok, isso não tá legal, vamos parar um tempinho, vamos dar uma pausa em tudo, porque eu já estava ficando maluco com tudo isso que estava acontecendo, vários pensamentos bizarros na minha cabeça a respeito de criação de conteúdo, desânime e tudo mais. E aí eu parei pra refletir e pensar o que vai fazer bem pra mim nesse momento, o que eu quero fazer, né? Eu cheguei à conclusão que eu sinto muita falta de falar sobre jogos, cara. Eu sempre amei falar sobre jogos e parece que isso sempre ficou enraizado na minha veia. Tanto que eu já falei algumas vezes, mas dessa última leva de vídeos aí que eu soltei, eu acho que o vídeo que eu mais sinto orgulho de ter feito aqui pra vocês foi o vídeo a respeito dos Euphoric Brothers. Não somente o primeiro, como também o segundo vídeo. São vídeos que eu me diverti muito fazendo e eu gosto de falar sobre esse tipo de coisa. Só que aquela coisa, né, galera, esse tipo de vídeo é um tipo de vídeo que exige pesquisa, roteiro, contratação de edição e tudo mais, uma porrada de coisa. Então é um processo bem mais longo do que parece, né? E é um tipo de vídeo que com os meus outros projetos que eu tenho, com as lives, com os outros canais e tudo mais, não é um tipo de vídeo que eu consiga fazer diariamente pra vocês, tá? E queiram vocês ou não, galera, o YouTube prioriza a frequência, tá? Se eu decidi postar um vídeo a cada 20 dias, o meu canal vai pro caralho. Ele simplesmente deixa de existir. E aí eu falei, beleza, como que eu consigo mesclar essa minha vontade de fazer vídeo de jogos e postar, sei lá, dois a três vídeos por semana, no mínimo, pra vocês? E aí eu cheguei numa conclusão que, bom, eu não vou explicar pra vocês exatamente o que eu vou fazer. Eu já adianto que não serão as gameplays que eu fazia lá atrás. Até porque esse tipo de conteúdo eu já faço no meu canal de lives, então eu não vou trazer aqui novamente. Se você sente falta das gameplays, vai ver o meu canal de lives. Se você não ver live, vê os cortes que eu posto lá também, tá ligado? Tem as opções pras duas coisas. Então eu vou começar a trazer um tipo de conteúdo aqui no canal que eu já trouxe em alguns momentos e que deram muito certo, digam-se de passagem, que eu percebi que a galera gostou bastante. E ao mesmo tempo um tipo de conteúdo que eu não vejo muitas pessoas trazendo aqui no Brasil, tá? Mas eu não quero chegar falando o que é e tudo mais, porque senão eu vou estragar a surpresa. O que eu posso dizer é o seguinte. Nesse atual momento, galera, existe um vídeo que está em produção, tá? Que inclusive está sendo editado pelo meu queridíssimo Maximus, né? Que é um editor que vocês aí que já estão há mais tempo no canal já conhecem muito bem. Ele inclusive editou um vídeo que eu postei aqui, lá no Dia dos Pais, a respeito daquele jogo esquecido da minha infância, que eu vi que muitos de vocês gostaram bastante dele, e vai ser naquele mesmo nível. Esse próximo vídeo, galera, vai ser basicamente uma grande transição. Eu não vou falar pra vocês do que se trata, eu não quero spoiler, porque vai ser uma grande surpresa. Eu acho que a galera vai gostar bastante também. Mas vai ser um vídeo que vai ser, no mínimo, interessante, tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês aí vão gostar bastante do resultado final. Eu estou extremamente empolgado pra que vocês vejam o que eu vou aprontar pra vocês aqui. E aí, depois desse vídeo, eu vou trazer essa nova leva de vídeos aí relacionados a jogos, porém explorando mais o lado de terror dos jogos, né? O lado de suspense, o lado dos mistérios e tudo mais, né? É a única coisa que eu posso dizer agora. Mas eu acho que vocês vão gostar bastante do resultado. E, ao mesmo tempo, vocês não vão me ver sumidos aqui durante quase um mês, tá ligado? Que é uma parada que, de fato, não pode acontecer. Então, eu só queria dar esse parecer aqui pra vocês, né? Pra vocês entenderem qual que é a situação atual do canal, qual que é a minha situação atual em questão de saúde e tudo mais, né? Aí, uma outra coisa bacana também que eu quero deixar vocês cientes é que eu vou começar a produzir conteúdo também pro TikTok, pro Kawaii, pro Instagram e pro Facebook. Conteúdos curtos, tá? E isso incluindo o YouTube também. Esqueci de citar o YouTube, porque, bom, não vai ser nesse canal que eu vou fazer isso. Vou ter que fazer um outro canal só pra postar esses shorts. Mas digamos que já é um tipo de conteúdo que, quando eu transicionar, já vai vir naturalmente. Vocês vão entender quando eu começar a fazer exatamente do que eu tô falando. Mas sei lá, cara, é um bagulho que eu tava sentindo muita falta de fazer. E eu senti isso especialmente quando eu tava numa live, não sei quantos dias atrás. E aí, uma pessoa me falou que foi encontrada, galera, uma Lost Media do jogo do Garfield de Mega Drive, que era uma Lost Media que, cara, eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal falando a respeito dessa Lost Media que eu nunca imaginei que fosse ser encontrada, né? No caso, faz muitos anos isso já. E o Garfield de Mega Drive é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, cara. Então, é um tipo de vídeo que eu adoraria pegar e trazer pra vocês, explicar sobre tudo que aconteceu e tudo mais. Só que era uma parada que, tipo, o tipo de conteúdo que eu tava fazendo não ia bater. Você tá entendendo? E eu ficava meio conflita, pô, que vontade de fazer um vídeo sobre isso, tá ligado? Mas aí, ao mesmo tempo, é um, é meio com... É uma bosta ser criador de conteúdo, tá ligado? Então, só pra vocês entenderem o que eu passei, tá, galera? É um processo que, às vezes, demanda um pouco mais de tempo, é um pouco mais chato, eu não gosto também de ficar vindo, falando a respeito disso toda hora e tudo mais. Eu precisava passar por esse momento sozinho, basicamente. E agora eu consigo, finalmente, trazer pra vocês essa informação com muito mais conforto e muito mais tranquilidade, que sim, galera. A gente vai voltar firme e forte aqui pra esse canal, com um tipo de conteúdo muito mais atemporal e que, sinceramente, tem muito mais a ver comigo também. E, obviamente, explorando esse lado oculto dos jogos de videogame, tá? Então, se preparem aí, porque tem muita coisa boa pela frente. E, é claro, me aguardem também nos vídeos curtos aí dessas outras redes sociais, né? TikTok, Instagram, como eu falei pra vocês, tá bom? As únicas redes sociais que eu não vou mais estar utilizando de uma forma ativa, mas sim somente pra divulgação de projetos e vídeos novos, é o Twitter, o Blue Sky e o Threads, que eu, sinceramente, não tenho mais a menor vontade de postar nada lá. Com pouquíssimas exceções, como foi o caso do Twitter hoje, por exemplo. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento que eu tô aqui nesse vídeo, galera, pra solicitar pra vocês um silêncio de um minuto em homenagem ao meu Cors. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado por um minuto de silêncio. E por fim, galera, um último recado desse vídeo, porém o não menos importante, que eu sei que muita gente já deve estar se perguntando, já deve estar maluca. Gabs do céu, você vai sentir o Shadow no seu cu, cara? Amanhã vai lançar o Sonic Shadow Generations. E sim, galera, teremos uma live de lançamento lá no meu canal de lives pra gente se deliciar com esse jogo maravilhoso que tá com nota 9 de 10 aí na maioria dos sites aí no momento que eu tô fazendo esse vídeo. Inclusive, aproveitando que eu falei da BGS nesse vídeo, eu tive a oportunidade de jogar esse jogo lá na BGS em primeira mão. Inclusive, eu queria agradecer a um dos inscritos que tava lá na fila aguardando, porque ele me chamou pra tirar foto e me chamou também pra entrar na fila pra jogar junto com ele lá, cara. A fila tava colossal da galera que queria jogar esse game, mas eu consegui jogar graças a você. Então, se você tá vendo esse vídeo e você sabe que é você, muito obrigado de coração. E aí na tela, agora vocês estão vendo aí um pouco da minha gameplay lá em primeira mão, experimentando e me deliciando com esse jogo. Inclusive, na minha primeira vez jogando a primeira fase lá da campanha do Shadow, eu tirei um ranking S, família, pra vocês verem que a raiz aí de jogador de Sonic tá na veia do pai aí desde sempre. Então sim, galera, no momento que vocês estão vendo esse vídeo aqui, eu já vou deixar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado desse vídeo o link da live que já tá programada, tá? Eu vou começar a jogar esse jogo 5 horas da tarde de amanhã do dia 22 do 10. E vou, meu consagrado, até onde Deus mandar, eu vou jogar o dia inteiro esse jogo com vocês. Então estejam na live, que eu não quero ninguém chorando depois, falando Nossa, eu queria tanto ter visto você jogar e não sei o quê. Já estou deixando avisado em alto e bom tom que amanhã vai ter Shadow no rabo de geral. Então vão lá me assistir jogando, porque essa live vai sim... Cara, eu acho que é o jogo que eu mais tô aguardando no ano, véi. Sem brincadeira, mano. Pra mim é o jogo mais aguardado do ano, véi. Bizarro o quanto que a hype pra mim, pra cima desse jogo, cresceu, mano. Eu tô literalmente vivenciando um Shadow Terretiog 2 na minha frente, cara. É incrível, mas enfim, chega de fanboísmo. Vou deixar isso pra amanhã. Com isso, galera, eu me despeço por aqui, tá bom? Eu peço desculpa se eu acabei me divagando demais. Novamente, eu tô dopado de remédio no momento que eu tô gravando esse vídeo e no momento que eu tô editando esse vídeo também, tá bom? Mas eu só queria dar um sinal de vida pra vocês, pra vocês saberem que fora o fato de eu estar gripado e com a lombar toda fodida, eu estou bem, estou me recuperando, vai ficar tudo bem. E em relação ao conteúdo aqui desse canal, tem muita coisa bacana, especialmente pra vocês aí que curtem o Gabs Raiz, o Gabs dos Games, tá ligado? E também pra galera mais nova que tem curtido esse tipo de vídeo aí mais bem trabalhado e tudo mais. Enfim, vocês terão alguns vídeos muito mais atemporais e também muito mais bacanas e leves também de serem assistidos, tá bom? Então eu conto com vocês aí nessa nova fase do canal. Aguardem, porque o próximo vídeo vai ser um puta vídeo cabuloso, foda pra cacete, e aí depois a gente oficialmente tá na nova fase do Gabs, tá bom? Gente, beijo bem forte pra vocês. Muito obrigado aí pela preocupação de geral, eu agradeço demais de coração a todos vocês aí pelo apoio, pela paciência também, especialmente pelo carinho demonstrado lá na BGS desse ano. Foi muito foda o evento, apesar de eu ter ficado gripado depois, mas no final das contas vale a pena pra sentir esse carinho em primeira mão, cara. Foi muito foda. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Eu não sei que data que vai ser postado, mas logo menos vai tá aí. Provavelmente nas próximas duas semanas vocês já vão ter novidades a respeito desse vídeo, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês. A gente se vê nas lives, especialmente na live de amanhã de Sonic Shadow Generations, aqui embaixo na descrição e comentário fixado. Virei o rapigode do Emily. E com isso eu me despeço por aqui, galera. Um beijo pra vocês. Tamo junto, é nóis, valeu e tchau.